Não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra cantar E se cantar não dá, se nascer não dá, a terra em cada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra cantar E se não cantar, se nascer não dá, a terra em cada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo e não dá mais pra cantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até que nada boa é difícil de contar Cadê a flor que estava aqui? O peixe é de mar, o peixe é de mar O peixe é de mar, o peixe é de mar O peixe é de mar, o peixe é de mar Nem se comente e sobreviveu Cadê a flor que estava aqui? O peixe é de mar, o peixe é de mar O peixe é de mar, o peixe é de mar A coleção comeu Nem se comente e sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar Até que está morrendo e não dá mais pra cantar E se plantar não nasce, se nascer não dá A terra está boa é difícil de contar Não posso respirar, não posso mais nadar Até que está morrendo e não dá mais pra cantar E se plantar não nasce, se nascer não dá A terminada boa é difícil de morar A poluição comeu O pesqueiro mais A poluição comeu Nem o ciclo bem de sobreviver A poluição comeu A poluição comeu Nem o ciclo bem de sobreviver Não posso respirar Não posso mais atar Até esse momento não posso soltar E se soltar não dá A terminada boa é difícil de morar Não posso mais atar Até esse momento não posso soltar E se soltar não dá A terminada boa é difícil de morar